E aí, como é que você tá? Tudo bem? Hoje eu queria falar com você uma coisa interessante. Você sabe se vale a pena divulgar a ciência no YouTube? Será que o pessoal tá interessado em saber sobre ciência? Ou será que o pessoal prefere entretenimento, pornografia, ou saber sobre futebol, ou site de fofoca? Será que o povo tá realmente interessado em ciência? Vale a pena fazer divulgação científica pelo YouTube? E vocês sabem o que é a Torre de Marfim? Vamos entender isso tudo? Vem comigo! Bom, gente, Torre de Marfim é um termo utilizado. Eu vou começar contando pra vocês a história de Carl Sagan. Vocês podem ler o livro dele, que inclusive tá no Clube do Livro, lá na Rede do PC, tá? Que a gente vai fazer uma live em breve sobre isso. Chama-se O Mundo Assombrado Pelos Demônios. Tem o diário do Carl Sagan também, que vocês podem ler. E o Carl Sagan foi pioneiro na divulgação científica. O que que acontecia? Quando ele foi na academia e disse pra comunidade científica que ele queria divulgar a científica pro povão, disseram pra ele, não, não faz isso, você vai perder tempo. Ninguém quer saber de ciência. O pessoal quer saber de política, de futebol, de sexo, entendeu? De outras coisas. Mas ciência não vai render nada, não vai te ajudar em nada. Mas ele, não. Mas o problema é que se a gente não fizer isso, os jovens, os que estão começando agora, eles vão cair na pseudociência. E esses jovens que, quando crescerem, vão escolher os nossos representantes. Esse é o perigo. Então, gente, se algum de vocês se sentir desanimado em fazer divulgação científica correta por causa desse tipo de pensamento, não parem, não parem. Não vou citar nomes aqui, mas eu já ouvi opiniões de muita gente. Ah, eu tô desanimado porque ninguém quer saber de ciência, não sei o quê. Quando eu tentei argumentar, veio a tal falácia do moving target. O que é o moving target? Moving target, gente, é aquela falácia, vem do inglês, tá? Lá do inglês britânico, que eles chamam de goalpost. Gopost. É quando, por exemplo, um time de futebol perde o jogo, aí vai pro tapetão dizer que estava errado as regras. Então, eles mudam as regras do jogo e ganham o jogo. Isso é moving target, tá? Então, quando a pessoa fala pra você, tem várias formas de você usar o moving target. De muitas formas. Uma delas é a famosa frase, não, você não me entendeu. Aí muda as regras do jogo, modifica o argumento pra ver se consegue tentar te convencer. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo, tá? Então, o que que aconteceu? O Carl Sagan lutou contra isso, falou, não, eu vou fazer a divulgação da ciência. Inclusive, ele ficou mal visto pela academia na época. Aí, o que que ele faz? Ele sai divulgando a ciência, vai a programa de televisão, é convidado a dar entrevistas, qualquer coisa que acontecia de estranho no céu, ele era chamado. Ele criou a famosa série Cosmos, que agora o Neil deGrasse Tyson, que tem até um histórico com ele, né? O Neil deGrasse Tyson foi aluno dele e, aos 14 anos, esteve com ele na casa dele. E ganhou um livro de printem autografado e foi Carl Sagan que deu o impulso que ele precisava pra ele se tornar o astrofísico genial que ele é hoje. O Neil deGrasse Tyson segue o espaço de Carl Sagan quebrando essa torre de marfim. Então, gente, o importante da divulgação científica correta que nós não podemos desistir de fazer é justamente evitar com que os nossos jovens caiam na besteira de entrarem em grupos terraplanistas, antivacinas e outras coisas mais que tem por aí. Os famosos conspiracionistas, né? Pseudociências, vamos dizer assim, em geral. A torre de marfim tem que ser quebrada. Então, se vocês se sentirem desanimados porque o vídeo de vocês não está dando view, não importa, continua, não para. Não para mesmo. Gente, a gente tem que fazer os nossos jovens entender que ciência é importante. A ciência correta tem que ser aprendida. Valeu? Valeu, então. Era isso que eu queria passar pra vocês. Deixem um like ou deslike. Um abraço pra todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.